No ano passado, o Japão foi o segundo parceiro comercial do Brasil na Ásia e o nono no mundo. Um intercâmbio comercial que chegou a quase 12 bilhões de dólares e que, por isso, tem extrema relevância para o nosso país. Na semana passada, o Canal Rural realizou o Fórum Internacional da Agropecuária em Mato Grosso, que antecedeu o G20 Agro e contou com a presença de autoridades de diversos países. Um dos painéis foi com a diretora de assuntos multilaterais do Ministério da Agricultura do Japão, em que ela fala justamente dessa parceria comercial entre os dois países. O que realmente esperamos do Brasil é mais investimentos. Isso é lógico que isso vem acompanhado de muitos riscos, devido às mudanças climáticas. E por causa dessas circunstâncias, nós realmente acreditamos que nós temos que garantir a base de importação e de comércio. Então, como nós vamos fazer isso? Nós temos uma companhia de comércio que tem facilitado essa parceria. Nós estamos falando sobre Santa Catarina, lá no sul do Brasil. E nós precisamos garantir essas facilidades desse comércio que fazemos entre o Japão e o Brasil. Nós temos um suporte financeiro de fornecedores de alimentos no comércio com países parceiros. E junto com o país anfitrião, nós temos investimento em infraestrutura básica, como estradas, rodovias e portos.